Vamos lá comentar mais uma questão para o nosso canal do YouTube e também para a nossa fanpage e mais uma questão de Previdência Complementar Aberta. A pergunta diz assim, um cliente perguntou ao seu gerente qual o órgão responsável por fiscalizar os planos de Previdência Complementar Aberto. Neste caso, o gerente deverá orientá-lo a procurar a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, até o nome chique, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. D. A Superintendência de Seguros Privados. C. A Comissão de Valores Mobiliários. E D. A Secretaria da Receita Federal. Bem, a gente vai eliminar algumas baboseiras aqui. Secretaria de Receita Federal ou não? Supervisiona esse tipo de mercado, tá bom? A CVM, ela vai supervisionar valores imobiliários e não necessariamente Previdência Complementar. Então, C e D estão fora de cogitação. E a alternativa correta é a B, que é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Mas eu deixei aqui para a gente comentar junto com a Previc. Embora a Previc não seja tema de CPA10, a Previc, ela é uma superintendência que supervisiona as Previdências Complementares também. Só que Previdência Complementar Fechada. Toda Previdência Complementar Fechada está sob supervisão da Previc. E toda Previdência Complementar Aberta está sob supervisão da SUSEP, na alternativa B. Então, é importante só separar isso. Se você está estudando para a CPA10, Previdência Complementar Fechada não é um tema que pode cair na tua prova. Mas, CPA20 já cai, Previdência Complementar Fechada. Então, é importante ter esse conhecimento e lembrar que a Previc supervisiona as Previdências Fechadas e a SUSEP, a aberta. Tá bom? Alternativa correta é a alternativa B. Eu espero ter contribuído um pouco mais com o seu processo de aprendizagem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!